Oi gente, eu sou a Mari. Eu sou a Tha. Eu queria dizer que eu amo a Warner. Eu também. A Warner é o amorzinho da vida, porque além de Mortal Kombat... Eles têm Lego. Tem, tem Lego e a gente ama Lego. Eu adoro as temáticas do Lego, porque o Lego ele me entende, entendeu? Ele faz o quê? Ele faz um Lego de Star Wars. Ele faz um Lego da DC, ele faz um Lego só de vilões da DC. Que eu particularmente, eu amo Batman, acima de todas as coisas que elas... Mas assim, eu acho que no geral a DC é mais forte mesmo em vilões do que em heróis. É, tem uns vilões mais macabros do que a Marvel. São, tipo, a Marvel eu acho que ela é mais forte em fazer heróis no geral, assim, olhando, considerando todos. E a DC pra mim faz os vilões melhores, até porque a DC tem isso, que tu falou que é esse lado mais macabro, né? Mais sério. A DC como um todo, assim. E aí agora fizeram um Lego só disso. Então, poxa vida, né? Obrigada, Warner. Mas diga-se de passagem que por ser Lego já não perde essa coisa do macabro, né? Já perde um pouquinho, até porque a gente tem que fazer uma coisa pra todas as idades, não é mesmo? Exatamente. Eu queria falar também aqui que a gente não só ama a Warner como um todo, mas a gente ama a Warner Brasil. Que, assim, a equipe da Warner Brasil inteira, eles são muito... São muito... como é que é? Não é próximos a palavra, mas é fácil de chegar neles, né? Eles são amigáveis, eles são os amores. Soristos. É isso, a gente ama vocês de verdade. Não só o assessor, né? Juan Maravilhoso e tudo mais aí, mas toda a equipe da Warner que a gente tem contato. Agora ficou muito lambeceira aqui. Vamos fazer logo esse vídeo? Vamos, mas antes da gente ir pro vídeo, eu queria pedir pro pessoal, que eu tenho certeza que, olha, eu sempre peço, mas é desnecessário. Porque vocês já curtiram esse vídeo aqui, vocês já se inscreveram no canal e vocês também já sabem que a gente faz live no Facebook de segunda a sexta. Então vocês já acessaram o link que tem aqui na descrição e já seguiram a nossa página. Com certeza. O que talvez você ainda não saiba é que toda sexta-feira a gente faz sorteio na nossa página também e é um motivo a mais pra você acompanhar a gente. Por lá. Tá bom? Chega de falar, vamos jogar. Vamos, por favor. Então, novo de carregar? Jogo? Novo jogo. Não, novo jogo. Pra ver, assim, estamos começando aqui com vocês. Escolha essa opção ou não, vilão mestre, né? Tá bom. Ou seja, o cara veio lá de Gotham pra cidade do Superman. E já falando, nossa, sempre faz sol aqui, que cidade bonita. É, claro. E Gotham só chove, cinza, horror. Muito obrigada. Agora uma coisa, a gente vai montar um personagem aqui ou a gente vai fazer um genérico e um dia a gente... Vamos fazer um aleatório pra gente ir logo pro jogo? Tá. Então, pré-definido, sortear, né? Sortear. Pode ser esse? Claro. Que roupa esquisita. Espera, tá de coração, então. Continuar a história. Tem que dar um nome? Dá um nome aí. Dá um nome aí. A gente não liga pra essa coisa de gênero, né? É, no caso não dá pra saber. Eu acho que é uma menina. Pode ser que seja uma mulher até. É. Então... O que que é? Selecionar não? Continuar a história, não é? Uhum. Você tem certeza que vai continuar a história? Sim. Nossa, que difícil essa conquista. Criei um personagem personalizado. Nem criei, na verdade. Jogo, me dá aí um personagem personalizado. O suspeito foi detido em um... Podemos tentar reduzir algumas décadas da sua sentença. Algumas décadas, né? Ele deve ter ganho a sentença de 200 anos, talvez? Eu tenho o menor interesse em ter mais manés superpoderosos no mundo. Manés superpoderosos no mundo. Mais manés. Eu acho que eu não posso jogar esse jogo. Acho que não, amiga. Comissário, ele roubou minhas rosquinhas, meu uniforme e... Peraí, são eles ali. O quê? As rosquinhas! Oi, Mercy. Antes tarde do que nunca. Carinha doida. É aqui que a gente escapa. Venha, recruta. Vamo lá. Vocês estão no absolutor agora, a maior mente criminosa do mundo. Você tem certeza disso? No pior dos casos, o recruta será uma boa bucha de canhão. Bucha de canhão. O que seria uma bucha de canhão? Eu também fico pensando nisso. Ele vai me usar pra limpar o canhão? Usar pra limpar a barra dele? Vai me usar a disca? Eu não sei. A bucha é o que limpa, né? É, mas assim... Bom, vou entrar aqui. Agora eu sou o Lex Luthor, é isso? Aí. É, opa. Os controles ficam no andar de cima. Vamos arranjar um jeito de chegar lá, tudo bem? Eu tô batendo nesse cara, ele devia ser meu amigo, não? Pera, a gente tem que ir até o... Olha, o que que é isso aqui? O que que é isso aqui? DC Comics. Tá vendo ali? Ah, tá. É pra... Se você... Oi, eu tô apanhando aqui. Mas ele aparece isso toda vez? É, se você precisar de ajuda, acho que é isso. Ah, é tipo pra me ajudar? É. Não dá, tem que ser a Harley, né? Isso? O que que é isso? Por que fica a cara da Harley piscando ali? A Harley? É ele, ó. Ah, é que é o que tá salvando, o loading, essas coisas. É a cara dela. Ali tem uns baús dourados, só que eles só são habilitados no jogo... Como é que é? Modo jogo free, livre. Modo que não tem problema algum pra mim. Olha, destruí o painel aqui em cima. Aqui é uma coisa que só o Lex Luthor consegue fazer. Eu tenho que ir lá perto dele pra mudar pra ele, não? Não. Resolve isso facilmente, amigo, vai. Tô segurando aqui. Eu tô só quebrando tudo. Então, eu não vou subir. Ah, tu sobe pra outro lugar, não. Subi. Tá. É, com seu intelecto. Achei que ele ia falar, inclusive. Hum, hum. Pronto. Agora a gente tem que passar aí sem morrer nesse laser, né? De preferência. Daí vai morrer, ia ser divertido, né? Ai, tem o céu pra ver o Coringa já. Amiga, acho que vai demorar bastante pra chegar no Coringa, hein? Ah. Quem que vem por aí? Solomão, seu fofo. Ah, não fala assim comigo. Eu sou a Chita? Tu é. É, mulher leopardo. Leopardo é bom, né? Leopardo. É porque eu tô resfriada. É o mulher leopoldo. Eu tô resfriada, por isso, mulher leopardo. Não quero estragar o reencontro, mas não deveríamos partir pra a ação? Tem razão, minha cara. Precisamos ativar o elevador pra chegar aonde estamos indo. Vai, você que interage aí. Vai, desculpa, vai lá. Vai, vai aí. Uhul! O que que é isso? Destruindo tudo aqui em cima! Ah, eu vejo tua sombrinha aqui. Que fofo. Agora tu tem que ativar o elevador, é isso? É, eu tô... Pera aí, que eu tô indo aqui. Tá chegando no policial ali e me tiraram. Me assina. O que? Buena! Pronto. O Lex lá de boaça, só esperando. Que bonito. Tá bem, René. Ah, só o senhor Lex Luthor, vai. Nossa. Mentira. Cheguei aqui. Vamos lá, painelzinho. Ai, eu adoro esses minigames. Então tá, tem que virar aqui. Ele bem com cara de... Olha como eu sou... Pessoa muito inteligente. Olha como eu sou esse detalhão. Espera aí, eu sou a Mercy agora. Hum... Vamos entrar ainda mais fundo na prisão. Trabalho aqui. A gente tem ideia da fuga fosse sair. Pois é, né? Até o Grumpy sabe disso. A gente pode sair por um túnel. Você entenderá em breve. Hum hum. Obrigada, Lex. Afinal de contas, ele tem um grande intelecto. Sim. Inclusive, na E3, foi nessa hora aí que eu cheguei. É? Eu tinha me atrasado por algum motivo. Você tinha. Eu sempre me atrasado. E daí... Foi o cara que achou que eu era... Sueca? Mas é que tu já tava jogando lá com o Daniel. Eu já tava jogando. E o cara falou que eu tinha sotaque de sueco. Isso. Nada a ver com nada aquele cara. Sei lá, eu. Eu acho que você tem que bater aí nessas bolinhas, Mari. Ah, boa. Caramba, você é uma espécie de gênio. Ah, eu sou praticamente Lex Luthor. Praticamente. Um grande intelecto. Um grande intelecto aqui, ó. Então, é por isso que quando você faz um personagem, você consegue usar as habilidades que você quiser nele. Agora, por exemplo, eu tenho feixe de calor. Muito bem. Então tá, vamos continuar a história. Por isso que eu vou usar o feixe de calor, inclusive. Feixe? Feixe é uma palavra que eu acho que eu nunca tinha usado. Ah, tem que ser aqui, ó. Tu tá com só um... Muito obrigada, sua alma. Você é ótimo. Bom de para cá. No modo jogo livre, eu desbloqueio o conteúdo secreto. Quem que é aqui? É o Lex Luthor. Tu tá com ele, não? Aham. Ai, que delícia! Tô amando de jogar com o Lex. É só puzzle dele. É só puzzle! Opa. Aqui. Claro, né, amiga? Você é fã de Superman? Qual vilão que você vai gostar? Aham. Até nisso o jogo te... Como é que é que eu te beneficio em relação a mim? Que absurdo! Amo, Sol! Que doido, né, cara? A gente tá indo tão embaixo da prisão, tá embaixo de magma. Tipo, a gente tá perto do núcleo da terra. Sim. Deve que tá quente pra caramba ali. Ah! Lindo! Não acredito! Não acredito! Ah! Ele é o Graham Riggs, né? Hã? É o Graham Riggs, não é? Não sei. Acho que é, porque em teoria ele é o do desenho, ele. Ele é muito instável pra ficar fora da cela. Ou eu tô viajando. Talvez. O núcleo de Kriptonita não me incomoda. E o filho dele que é autêntico fez, é isso? Filho do Superman. Ah, tem de tudo nesses universos, nas histórias em quadrinha. Difícil acompanhar tudo. Ah, liga inteira! Cadê o Márcio? Ele é muito Dark, Patrícia. Ele vai chegar atropelando todo mundo com o Batmóvel. Ele disse que tinha algum assunto ruim. Ele tá triunfal. Aqui é a Arlequina. Documento que, gente. Ah! Ai, que linda! Olha lá. Com a barbinha mal feita. Com a barba mal feita. Vamos lá pro Jinsinho. A gente tem que trazer os caras pra cá? Não, você tem que interagir aqui. Não, ó. Tem que ter quatro bonequinhos desses. Só tem um, tá vendo? Ah! Ó, deu certo. Mas os dois ou só você? Ah, não. Também consigo. Esquilho vai ter que espilar. Vou só terminar essa parte aqui. Ah! Ah! Ahá! Olha, eu tô muito contente, tá? Que na primeira meia hora a gente já viu o Superman. Já viu o Batman com o barba pra fazer. Já jogamos com o Coringa e com a Harley. Que são os amores da minha vida inteira. E eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer. Mas a gente se propôs a fazer esse começo de jogo. Essa primeira meia hora. E se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo. Só montando personagens. Que eu queria muito. Então peçam aqui embaixo pra gente fazer, por favor. Por favorzinho, tá bom? Se quiserem, a gente pode fazer também vídeos jogando mais tempo o jogo. Beleza? Ou seja, a gente quer jogar mais. Então fala aí nos comentários. O que você quer ver desse jogo maravilhoso? Tá bom? Um beijo, seus lindos. Beijo. Tchau, tchau.